Bom dia, gente! Bom dia, que bom dia! É, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite! Toda gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós-TV 247, este é o programa Faustino Teixeira Paz e Bem, uma sequência de programas, já é o 18º este, 18º Faustino Teixeira Paz e Bem, com o teólogo e cientista da religião Faustino Teixeira, uma referência no universo da teologia brasileira e mesmo mundial, que a gente tem grande alegria de receber aqui e fazer esse verdadeiro curso de espiritualidade. A cada semana, uma aula. Faustino, você também? Estou muito bem, voltando de viagem, estive lá nas terras do grande sertão Veredas, visitei um pouco alguns trechos dos sertões e pude conhecer o Museu Guimarães Rosa e voltei encantado com a experiência. Então, e animado com essa temática de hoje. E o Faustino está se preparando para dar um curso sobre ganha de sertão Veredas, aí na Federal do Juiz de Fora. Começa dia 8 já. Começa agora, né? E aí vamos ver se a nossa programação desse ano está feita, de repente no ano que vem a gente faz um resumo do curso, com três ou quatro aulas, aqui no País e Bem. Vamos ver, vamos ver. Coisa para 2020. Bom, tá, alegria grande, alegria grande a gente estar junto de novo, Faustino. Muito, muito bom. O Faustino estava lá em Cordesburgo, estava aí em Diamantina, em todo esse universo do Guimarães Rosa, e eu passei esses dias no universo de Luiz Inácio Lula da Silva, lá em Curitiba. Muito interessante, né? Como dialogam esses universos, né? E acho que eles têm um encontro muito interessante na temática de hoje. Hoje é o nosso segundo encontro sobre teologia da libertação. O primeiro encontro, na semana passada, é uma verdadeira aula, né? Então, todos os encontros com o Faustino são aulas, sobre os desafios, né? Eixos e desafios da teologia da libertação foi muito forte. Quem não assistiu ainda, gente, assista. Assista, vale a pena, tá aqui na playlist do Faustino Teixeira, aqui no canal Paz e Bem. Se você tá assistindo pela Posta TV 247, dá um pulo no canal Paz e Bem, que você acha bem fácil na playlist. Hoje, o tema é a espiritualidade na teologia da libertação, mais uma vez, baseado num artigo do Faustino Teixeira, que integra este livro, tá, bonita capa? Cristianismos e teologia da libertação, o livro do Faustino Teixeira. Eu vou colocar a referência aqui na nossa, na descrição do vídeo, o livro é de 2014, e este artigo tem o mesmo título da conversa de hoje, né? A espiritualidade na teologia da libertação. Somos todos olhos e ouvidos, Faustino. Bom, primeiro, uma alegria muito grande, já tô sabendo, não sei ainda, deve ser novidade, mas o que vai acontecer proximamente aí, e eu tô muito feliz de poder estar presente nessa equipe de comunhão, né? Que vamos refletir sobre essa temática aí da... em torno do Lula, eu tô muito feliz com isso. É, eu não tinha ainda contado, então o Faustino já adiantou, então está ótimo, já fica público a partir de agora. Nós estamos elaborando um livro sobre a espiritualidade do presidente Lula, e ele vai ser composto de vários artigos, o Faustino Teixeira, Leonardo Boff, Frei Beto, O Padre Júlio Lancelotti, muitas outras pessoas de diversas... O Rabino Alexandre Leone, pessoas de diversos caminhos de espiritualidade, estão preparando seus artigos. Vai ser um livro fantástico, realmente muito impactante. Esperamos ver se a gente lança ele ainda em setembro. Legal, Faustino. Ó, deixa eu, antes de você começar a aula, deixa eu saudar que já tá chegando. O reverendo Eduardo Henrique, o João Couto Teixeira, Maria Galeno, Regina Parê, Maria Braga... Oi, perdão. João Couto Teixeira é meu irmão também. Não acredito. Quantos irmãos você tem, Faustino? Treze irmãos. Somos treze. Dá pra encher a sala de aula só com os irmãos do Faustino. João Couto, super alegria de ser. Tá aqui, teu irmão é demais, cara. Mestre de capoeira, João. Mestre de capoeira. Mestre de capoeira. Então, o capoeirista João Couto Teixeira, da grande família dos Teixeiras. Que grande alegria. José Antônio Moreira. Ah, o José Antônio Moreira dizendo aqui que te encontrou segunda-feira em Mertioca. Sim, foi um encontro muito agradável aqui em Mertioca. Marisa Andrade, Josi Negreiros, Maria Margarete Costa, Silvia de Paula Garcia. Na cada aula tem mais gente desde o início da conversa. O pessoal da Bíblos, o confessor. O confessor já chega pedindo indicações bibliográficas sobre teologia da libertação. Eu vou colocar na descrição do vídeo várias indicações, tá? Selma Gouveia, Márcia Virginia, Atalita do Lago, Tânia Santos, Tânia Santos Caroso, Silvana Zanella Garon, ela dizendo aqui, lembro eu de 72 a 75 no Acre, como comunidade de base, estudando a teologia da libertação. Pois é, vamos falar exatamente hoje da espiritualidade na teologia da libertação. Eu já li o artigo do Faustino aqui no livro. Prepare-se para a viagem, vamos nela. Bom, então eu começo citando o meu mestre de espiritualidade, talvez um dos pioneiros da fala de espiritualidade e diálogo interreligioso mundial, que é o Raimundo Panicar, ou Raimundo Panicar, que faleceu há alguns anos, que eu tive a alegria de fazer parte de uma dissertação de mestrado recentemente na PUC de Belo Horizonte, orientada pelo meu orientando, Robert Leigh Panazewicz, da Rita, uma dissertação sobre o Panicar, a Rita Grassi, uma dissertação muito bonita. Então, Panicar é o mestre da espiritualidade. Quem quer bibliografia ou quem quer se iniciar no campo da espiritualidade, um nome excepcional fundamental é o Panicar. É um pioneiro da espiritualidade a nível mundial, em âmbito mundial. E ele, então, fala... E ele escreveu dois volumes muito bonitos, eu vou mostrar para vocês um deles, né? Este aqui, por exemplo, este volume enorme, grosso, Mística, Plenitude de Vida. E ele define Mística de forma muito bonita, o Panicar. Para ele, Mística é a experiência da realidade. Temos falado isso já desde os nossos debates sobre o Zen Budismo, né? Então, o Panicar, inclusive, prefere falar o termo real do que o termo Deus. Ele acha que o termo Deus não tem a densidade ecumênica que o termo real tem, porque existem religiões que não nomeiam Deus e que vivem a espiritualidade. Então, a gente tem sempre que buscar caminhos, né? Como eu falava sobre o Reino de Deus na vez passada, o Reino de Deus também é uma expressão circunscrita ao campo judeu-cristão. Então, nós que estamos trabalhando no diálogo interreligioso ou no diálogo interconvicções, que a gente tem falado muito, nós temos que buscar expressões que sejam respeitosas à diversidade, inclusive daqueles que não creem e que não nomeiam o nome de Deus. Então, por isso que entender mística como experiência do real é uma definição que abarca bastante coisa e é bem fundamental. E o Panicar, então, diz que a espiritualidade é uma carta de navegação. Bonita, sem mais. É uma carta de navegação no oceano da vida humana, que envolve os fundamentais princípios que encaminham o ser humano para o mistério sempre maior. Mistério sempre maior. Essa, eu acho que é a experiência que nos envolve, que nos coloca numa percepção de muita humildade. Ninguém está do lado certo, necessariamente, né? Todos nós buscamos um alvo um alvo, mas sempre de forma humilde, de forma simples, de forma tatiante, respeitosos diante do mistério maior. Então, a espiritualidade é essa experiência integral. E aqui eu toco no autor chave que nós temos utilizado desde a aula passada, do diálogo passado, Gustavo Gutiérrez. No seu clássico Teologia da Libertação, ele tem um capítulo do livro, uma parte do livro sobre a espiritualidade. Então, a espiritualidade está na raiz da Teologia da Libertação. Então, ele dizia numa introdução, o Gustavo Gutiérrez, uma introdução que ele fez para a nona edição do seu livro, Teologia da Libertação, ele sublinhou justamente que a espiritualidade, que a Teologia da Libertação é uma carta de amor a Deus, à igreja e ao povo. Então, no fundo, tem essa marca fundamental de espiritualidade. E a espiritualidade acompanhou essa teologia desde o seu início. Muita gente fala que só depois que a Teologia da Libertação se deu conta da espiritualidade, mas é um equívoco. A Teologia da Libertação esteve marcada por grande dinamicidade, tendo como fio condutor o segmento de Jesus, que, aliás, é tema de um livro que eu escrevi, que eu quero mandar para o mal, o segmento de Jesus, onde eu falo da espiritualidade. Então, com toda a provocação que acompanha essa realidade de um povo crente e oprimido. Essa é a expressão também bonita do Gustavo Gutiérrez, beber no próprio poço. América Latina é o lugar de um povo crente e oprimido. essas duas expressões. Eu falava também, na vez passada, que a Teologia da Libertação são as caravelas que voltam para a Europa, levando para a Europa o desafio da opção pelos pobres. E que a Revista Internacional de Teologia, Concilium, escreveu um número especial sobre a Teologia da Libertação em 1974. E quem fez o prefácio da revista foi o teólogo francês Claude Geffrey, falando justamente que o traço característico da Teologia da Libertação é a dimensão histórica, bíblica e comprometida da contemplação. Então, essa é a novidade da espiritualidade da libertação. Talvez essa seja a grande novidade do livro da espiritualidade do Lula, porque vai trazer justamente o quê? Vai trazer isso na prática, uma dimensão histórica, bíblica e comprometida da contemplação. Uma dimensão tão esquecida pelos cristãos como lembrou Claude Geffrey. Então, nós temos que acender a memória dessa dimensão comprometida da libertação. e aqui eu quero lembrar também a belíssima entrevista do Pedro Ribeiro de Oliveira com Mauro, onde o Pedro falava que não entende espiritualidade senão comprometida, uma espiritualidade inserida nessa convocação dos pobres. Então, é esse traço de solidariedade, de compromisso libertador que veio sendo dialetizado na espiritualidade da libertação, que é também uma espiritualidade profundamente orante. Esse é um traço, aliás, tão bem trabalhado aqui no Brasil pelo Marcelo Barros, que também está com a gente no Paz e Bem. Quer dizer, o Marcelo Barros talvez seja um dos nomes mais importantes na teologia da libertação, de convocação para a dimensão orante da teologia da libertação. E essa ideia que eu falava na semana passada, com base em John Sobrino, que o espaço da experiência espiritual é a história. Então, a santidade tem que acontecer na história. Os santos atuam na história. A vida espiritual se atua na história. Então, a história é o espaço da experiência espiritual. eu aqui, nessa nossa reflexão, eu vou me servir de um místico catalão que morreu apedrejado, Raimundo Lulio. Ele me inspirou nesse artigo para refletir o livro dele, o livro do amigo e do amado, que é a história da relação do crente com Deus. São 365 pensamentos, um para cada dia do ano. Eu escolhi aqui três que vão me servir de base para a nossa reflexão. O primeiro, pode falar, Mauro. Nós fizemos um paz e bem desses do sábado, em que a Sumaya Fuad recita, declama poesias e orações, exatamente com um desses do Raimundo Lulio que você tinha separado para a sessão Orações Interreligiosas lá do IHU. Foi belíssimo, lindíssimo. E eu estive lá na terra do Raimundo Lulio, na Cataluña, fiquei muito emocionado, fui no túmulo dele, participei, estava tendo um evento interreligioso com a marca do Raimundo Lulio, eu estive presente também, então, com muita alegria, e ele me ajuda muito para entender essas dimensões. Aqui, então, eu cito uma passagem desse livro do Raimundo Lulio. elevou-se o coração do amigo até as alturas do amado para escapar das dificuldades de amar que se encontram no abismo deste mundo. Quando chegou ao amado com doçura e prazer, contemplou-o, mas o amado o fez descer de novo a este mundo para que o contemplassem entre penas e tribulações. isso é a teologia da libertação. Você contempla o amado entre penas e tribulações. Não é isso que o Lula está fazendo nesse momento, não é, gente? Ele está contemplando o amado entre penas e tribulações e marcados por um toque de injustiça que grita, que berra o mundo. Então, essa perspectiva que o Raimundo Lulio nos traz é justamente que o amado nos convoca a descer ao mundo para contemplá-lo entre penas e tribulações. E pra quem acha que a teologia da libertação sofreu ao longo dos anos um processo de calúnias e difamações e distorções brutais essa aula passada e essa de agora está desmontando uma por uma todas elas. Uma das dimensões era dizer que a teologia da libertação nos preocupava com espiritualidade, nos preocupava apenas com a política e tudo. E também tem gente que fala que a teologia da libertação é uma invenção aqui feita para os teólogos políticos na América Latina. Pois o Raimundo Lulio que está na origem e de fato está na origem é inspirador da teologia da libertação como o Faustino disse pra nós não apenas é catalão, gente. Ele viveu, ele nasceu em 1232. Então, teologia da libertação não é um negócio de anteontem, não, né? Está mergulhada profundamente na raiz do cristianismo, né? É, eu acho que você tem profunda razão ao colocar isso e o Raimundo Lulio sempre me inspirou para poder trabalhar essa questão tão bonita que está em Tereza de Ávila também. Tereza de Ávila no seu livro Moradas fala para as irmãzinhas lá, Carmelitas, vocês aí que estão fixadas na oração percam um pouco essa sua espiritualidade e vão acolher quem sofre no mundo porque Deus quer de nós obras, obras e mais obras. Então, isso está no coração da espiritualidade. Eu acho que a teologia da libertação ela apenas recolhe para nós um traço que está na história da espiritualidade que é justamente a convocação a essa dimensão prática. E, aliás, saudamos hoje que é o dia de Santo Inácio de Loyola, né? Que também colocou muito fortemente essa ideia da contemplação no mundo, né? Então, eu acho que é uma uma colocação importante para nós. Então, uma das importantes contribuições da teologia cristã no século XX e aqui eu lembro o nome que é o Teilhard de Chardin. Eu ainda quero falar sobre ele aqui numa conversa nossa mais para frente. Eu sou um apaixonado por Teilhard, né? Sobretudo o livro dele O Meio Divino que é uma peça preciosa quando ele fala que a nossa vida é feita de passividades e atividades e que as nossas atividades são queridas e benditas por Deus. Esse Teilhard de Chardin foi outro teólogo extremamente atacado por causa da sua visão de teologia e de espiritualidade inserida no tempo. E justamente foi ele Teilhard de Chardin que falou que a coisa mais importante para nós para a espiritualidade é educação do olhar. Diz o Teilhard de Chardin nada é profano para quem sabe ver. então no fundo o grande convite que nos é feito na espiritualidade da libertação é um aprendizado do olhar é uma educação do olhar aliás isso eu quero poder trabalhar nesse meu texto da espiritualidade do Lula né? Quer dizer como que é importante essa convocação para que façamos esse exercício de olhar toda a história profana está embebida pelo mistério maior. Não existe história da desgraça no sentido de uma história despossuída pela graça. Toda a história está marcada pela dinâmica da graça. Eu acho que tudo que fazemos na história tem o toque da graça. Então no fundo toda a ação libertadora que fazemos no tempo é uma ação salvadora também. Quer dizer nós nos inserimos na nossa prática libertadora na história da salvação. A história da salvação não corre paralela à nossa vida. A história da salvação ocorre no desdobramento da nossa vida. E nós precisamos educar o olhar para perceber isso. Que o fundamento primeiro de toda a realidade da salvação é o mundo e a história. E fora do mundo como diz o Schielebeck não há salvação. Ou então como diz Karl Rahner Karl Rahner talvez também seja outro grande teólogo europeu que inspirou muito a teologia da libertação. Foi um teólogo que inspirou muito Leonardo Boff que inspirou muito Gustavo Gutierrez e o grande tema do Karl Rahner é amar a Deus no amor ao próximo. Quer dizer o amor no amor ao próximo realizamos o amor de Deus. Diz o Rahner só quem ama o próximo pode saber quem é realmente Deus. Essa expressão aí é chave para entender a teologia da libertação. Só quem ama o próximo pode saber quem é realmente Deus. Fantástico Falsino. Agora é importante também a gente não tem nenhum problema não em falar de caminhos distintos diferentes e em alguns momentos até divergentes na jornada teológica. Este caminho no qual que deságua na teologia da libertação este caminho de entender que a salvação acontece no mundo dentro do mundo no cotidiano da vida na vida concreta das pessoas é evidentemente um caminho distinto de outras formulações teológicas que vão falar por exemplo da fugitimunde de fugir do mundo que o mundo seria um lugar de perdição de desgraça de maledicência que a gente tem que se isolar do mundo para conseguir a salvação são dois caminhos distintos nesse no olhar teológico e eles estão em conflito em confronto e também em diálogo no interior do cristianismo eu acho bonito você falar isso Mauro porque a gente tem que ser bastante respeitoso com a alteridade mesmo com a alteridade teológica né a gente como diz o Papa Francisco a diversidade é bela então a gente tem que entender que não é só o nosso caminho né existem outros caminhos que podem nos ajudar em determinados aspectos da nossa compreensão como teólogos que não são necessariamente inspiradores para teologia da libertação que em alguns aspectos nos ajudam a compreender determinados aspectos do mistério da salvação ou do mistério de Deus etc então foi muito bom você colocar isso para pontuar essa nossa essa nossa disciplina espiritual né quer dizer a gente tem que fazer uma caminhada espiritual sempre atento as outras caminhadas né e tentando dialogar e aprender com elas também né e ser interpeladas por elas eu acho que o que você coloca é fundamental para nós bom a teologia da libertação então ela seguiu essa trilha da grande teologia europeia ou da teologia política ou da teologia da esperança e deu um caldo eu diria que a expressão do Gustavo Gutierrez a teologia da libertação é uma teologia da salvação que se insere em precisas e dramáticas situações históricas de nosso tempo então é como fazer teologia num momento dramático da história num clima de opressão num clima de exclusão então essa é a novidade que não estava presente nos teólogos europeus porque o humus onde se faz a teologia da libertação é de um povo crente e oprimido são os dois elementos que o Gustavo Gutierrez trabalha de forma tão bonita então a teologia da libertação um dos capítulos do livro teologia da libertação do Gustavo Gutierrez vai falar justamente do encontro com Deus na história então ele insistia nessa ideia de que é na dinâmica da história que Deus revela o seu mistério e não descolado da história então pra gente poder entender captar o rosto de Deus temos que estar inseridos na história temos que estar abraçados na profanidade da história fora do templo pra poder perceber beleza também fora do templo esse é o desafio por exemplo que estamos vendo estamos vendo hoje com o Papa Francisco né temos que sair da igreja sair pro mundo né ouvir o clamor a igreja tem que ser esse espaço de misericórdia de apoio de solidariedade aos que mais sofrem ou seja encontrar o Senhor no mundo dos empobrecidos aliás vai ser o tema do padre Lancelotti né eu acho que o padre Lancelotti Júlio Lancelotti é um dos exemplos mais bonitos que nós temos no Brasil de radicalidade e testemunho com os mais pobres e como eles fazem de tudo pra atacar o padre Lancelotti de todos os tipos de abusos de ataques pra tentar justamente relativizar o belíssimo trabalho que ele faz no Brasil eu diria que talvez o padre Júlio Lancelotti seja a expressão mais clara daquilo que o Papa Francisco quer dos padres hoje no nosso país sexta-feira Faustino depois né sexta-feira no Pais e Bem sábado na TV 247 mas sexta-feira ao vivo cinco da tarde vou conversar com o padre Júlio Lancelotti aqui no Pais e Bem com grande alegria eu acho que vale muito a pena que ele tem uma espiritualidade fincada no chão dos mais pobres né eu acho bonita aliás ontem alguém tinha colocado no Facebook tô querendo lembrar quem foi uma imagem o Chico Pinheiro Chico grande amigo Chico Pinheiro ele colocou uma imagem de um pobre carregando uma criança e falou assim essa expressão mais viva do que a Francisco né da experiência de perceber a presença do senhor no rosto do mais do mais pobre aqui eu volto ao Raimundo Lúlio em outra expressão do livro dele o livro do amigo e do amado ele fala o seguinte a direita do amor reside o amado e a esquerda o amigo por isso sem passar pelo amor não se pode alcançar o amado tá aí dito tudo né quer dizer não se pode alcançar o amado sem passar pelo amor ou seja o amor é o traço essencial que define o seguimento de Jesus ou a experiência de Deus isso foi colocado de forma muito bonito nas entrevistas do Papa Francisco com o Scalfri na Itália ele colocava muito isso sobre o ágape não há possibilidade de viver a salvação fora do ágape ou do ágape quer dizer da experiência radical do amor bom aí entramos no outro ponto que é o despertar do valor da gratuidade na teologia da libertação é assim que nasce a teologia da libertação como uma experiência espiritual de Deus no mundo dos pobres essa é a chave de acesso à compreensão da teologia da libertação uma experiência espiritual de Deus no mundo dos pobres e essa é a chave que dá acesso para a compreensão da realização dessa teologia que foi também se dando consciência da dialetização que marca relação do amor ao próximo e o amor a Deus aliás esse é um toque que define a mística cristã que define a teologia cristã e que define por exemplo a teologia islâmica a mística islâmica amor a Deus e amor ao próximo são os dois mandamentos são os dois elementos fundamentais que também estão na base da teologia da libertação ou seja a experiência da gratuidade de Deus como fator de humanização e despojamento quero me fixar nesse elemento que eu acho tão importante já estava eu tinha lembrado na semana passada um programa que você Mauro fez sobre o risco que os militantes correm de perderem a gratuidade de ficarem só na uma militância seca objetiva da eficácia mas esquecer a dimensão de gratuidade e essa dimensão é muito acentuada eu até mencionei para você o livro do Carlos Merses vou falar dele aqui também seis dias nos porões da humanidade foi um dos primeiros teólogos nossos brasileiros a chamar atenção da gratuidade Marcelo Barros também Rodoviz Boff são autores que chamaram atenção dessa se você fortalece o mundo interior e se abre para gratuidade o seu trabalho militante é mais humanizado é menos arrogante ele sofre menos de híbris de desmesura então esse é um um traço que dois teólogos em particular Gustavo Gutierrez e John Sobrino nos chamaram atenção na trajetória da teologia da libertação sobretudo a partir dos anos 80 aí queria te falar dessa minha passagem lá por Curitiba na Vigília Lula Livre vou voltar para lá estou combinando com o Leonardo Latucci para ir e vou fazer uma série de programas tanto para o 247 quanto aqui para o Paz e Bem lá na Vigília Faustino gente é o seguinte é muito impressionante tem uma senhora me chamou olha vem aqui ver este lugar e eu fui chama-se Espaço da Saúde Faustino o que é o Espaço da Saúde? são 10 profissionais terapeutas de diversas especialidades que se revezam gratuitamente ali para atender acolher as pessoas que chegam é como um osteiro sabe você acolhe o peregrino que chega como se fosse o Cristo então é ervas chás homeopatia florais acupuntura reiki massagens tudo na mais absoluta gratuidade com este espírito que é o espírito de olha você está chegando você está vindo a luta está dura mas vem cá que tem um espaço de te acolher de te tocar de te tratar para te colocar de pé para te ajudar a te colocar de pé tudo na gratuidade Faustino milhares porque já são centenas de milhares de pessoas que passaram pela vigília nesses quase 500 dias e milhares de pessoas foram atendidas nessa gratuidade impressionante é muito bonito eu estava lendo um artigo de um psicanalista agora não vou perder tempo procurando na internet eu botei no meu facebook que falava justamente isso a gente está vivendo um momento tão difícil no Brasil onde tantas notícias sobre Bolsonaro só Bolsonaro Bolsonaro e ele está gostando disso de ficar no meio desse circo como é importante a gente não perder dimensões lúdicas da nossa vida e que são fundamentais inclusive para nos fortalecermos para poder lidar com esse momento de ódio esse momento tão violento que nós estamos vivendo no país então cada vez eu percebo como mais fundamental a gente não perder de vista essa dimensão de gratuidade que vai ser essencial para a nossa humanização na luta e aqui de novo eu cito Raimundo Lulio terceira citação dele o amado está de permeio entre o amigo e o amor por isso o amigo não pode atingir o amor sem atravessar com pensamentos e desejos o amado aqui está a gratuidade então você não pode viver a experiência do amor sem estar atravessado pela experiência do amado o que é a espiritualidade também da libertação é nos deixarmos atravessar pela experiência do amado para que com o calor dessa experiência possamos nos humanizar internamente alimentando forças dimensões de respeito de solidariedade de hospitalidade mesmo vivendo em tempos de ódio para poder anunciar o grande anúncio a grande a grande ideia o grande o grande horizonte da libertação então esse é o toque que Raimundo Lulio nos coloca ou seja ninguém pode atingir o amor sem estar atravessado pelo amado e aqui uma crítica que a gente faz na teologia da libertação no seu início diz o Gustavo Gutierrez também o John Sobrino que no momento inicial da teologia da libertação a ênfase recaiu muito sobre a vida histórica ou seja não há vida espiritual sem vida histórica recaiu muito sobre isso ou seja no momento primeiro em seguida com a consciência da necessidade de uma libertação animada pelo espírito a teologia da libertação ganhou uma nova dimensão ela percebeu a história é fundamental para a vida espiritual mas a vida espiritual é fundamental para a história é o jogo dialético né é o encontro com Deus no outro e é o encontro com o outro animado pela experiência de Deus essa dialética que eu estou tentando chamar atenção aqui que Santa Tereza colocou de forma tão bonita na sua análise das quintas moradas né é eu aqui cito Gustavo Gutierrez fomos compreendendo que o encontro pleno e verdadeiro com o irmão exige que passemos pela experiência da gratuidade do amor de Deus então veja Raimundo Lulio Santa Tereza de Ávila Gustavo Gutierrez falam a mesma coisa né temos que compreender que o encontro verdadeiro com o irmão exige que passemos pela experiência da gratuidade do amor de Deus temos que beber nesse poço não podemos ficar só numa militância histórica temos que encontrar momentos reservados especiais nem que seja meia hora por dia como diz Dom Pedro Casaldáliga para a gente poder viver alegria dessa experiência de gratuidade então essa daí o John Sobrino dar o título ao livro dele Libertação com Espírito não é qualquer libertação é uma libertação animada pelo Espírito então é curioso verificar que essa consciência já estava presente na teologia da libertação mesmo no momento seminal da teologia da libertação Gustavo Gutierrez já chamava atenção para a gente de abrir um espaço para a espiritualidade da libertação só que nem sempre isso foi tema da vida da teologia da libertação em função da premência histórica da luta histórica então a militância ela nem sempre tem tempo para se dedicar à gratuidade mas aí nos anos 80 eles voltaram a chamar atenção de como que é fundamental encontrar espaço para isso diz aqui o John Sobrino que eu coloquei numa nota de rodapé sem espírito a prática está sempre ameaçada ameaçada de degeneração e sem a prática o espírito permanece vago são duas dois elementos da reflexão dialética sem espírito a prática está ameaçada de desumanização de degeneração e sem a prática o espírito permanece vago indeterminado e muitas vezes alienante então o Gutierrez nos coloca diante deste desafio saber porém que na nossa no íntimo da nossa experiência pessoal e da nossa experiência comunitária existe o dom da autocomunicação de Deus e se alegrar com isso né eu acho que a gente não pode perder o toque da alegria as celebrações as nossa vida a nossa luta tem que ser as nossas travessias as nossas caminhadas tem que estar atravessadas de alegria temos que chamar atenção para os nossos grupos e não perder a alegria os cantos a vida o teatro a música então quer dizer ou seja no íntimo no interior mais íntimo do nosso coração está a presença de um Deus que nos ama que é generoso e temos que nos alegrar com isso é a mesma imagem do anjo que quando anuncia o nascimento de Jesus fala eu vos anuncio uma grande alegria e que será para todos então acho que a gente não tem que adiar a alegria para quando a vitória acontecer a alegria tem que se dar no caminho a cada momento como experiência de gratuidade maravilha mesmo porque não é o chegar que de fato e ao fim e ao cabo importa importa é o caminho é justamente e a gente antecipa a chegada a cada passo do caminho então vamos dizer assim fazer formulações do tipo não agora eu sou sisudo eu sou sério quando eu chegar lá eu vou ser alegre não você não vai ser você vai ser se construir sisudo e sério porque o chegar lá já está acontecendo hoje a gente já tateia a gente já sente o gosto desse chegar lá no cotidiano né mas a gente tem que estar sempre atento porque a prática libertadora o exercício da prática libertadora tem um toque de ascetismo de pureza que envolve que nos acompanha que nos endurece o agente pode estar endurecido sem querer sem perceber em certos casos até desumanizado por exemplo nas relações interpessoais quantos militantes entram em crise afetiva as relações se quebram porque o agente não deu atenção a algo de gratuito que ele entendia como sendo alienante então como é importante você estar atento para não se deixar endurecer não se deixar desumanizar a militância se não é bem cuidada pode embotar a sensibilidade pode petrificar os agentes nada mais essencial do que fazer acompanhar o engajamento com a delicadeza a cortesia a ternura ou seja manter sempre acesa a espiritualidade em todo esse processo diz o Gustavo Gutierrez aqui nesse livro da teologia da libertação ele diz o seguinte isso é lá em 1975 gente é muito antigo mas nem todo mundo está atento para perceber isso ele diz a verdade é que um cristianismo vivido no compromisso com o processo libertador apresenta problemas próprios que não se podem descurar encontra escolhos que importa superar para muitos o encontro com o senhor nessas condições pode desaparecer em benefício do que ele próprio suscita e alimenta o amor ao homem amor que desconhecerá então toda a plenitude que encerra quer dizer a gente não pode esquecer do amor e muitas vezes em função da nossa militância da urgência da militância a gente esquece desses momentos que devem ser pontuados por essa ternura e por essa delicadeza ou seja viver a vida com mais espírito é o que diz João Sobrino pioneiros da libertação João Sobrino Gutierrez Clodovis Boff Carlos Messias nos chamam atenção para isso a importância de não deixar o espírito se perder no nosso caminho deixar-se banhar pelas fragrâncias de gratuidade do espírito o traço de gratuidade que é o maior inimigo da híbris aqui a palavra híbris grega importante que é arrogância o risco da superioridade ética não nos sentirmos superiores eu estava numa discussão da família ontem muito interessante na minha família a política a gente sempre discute e o texto que nós estávamos que estava sendo debate da família é nós estamos do lado certo aí eu provoquei um questionamento eu falei assim temos que baixar um pouco a bola nós não estamos do lado certo nós buscamos um caminho mesmo nessa nossa busca nós também temos limite quer dizer para não ficar com um certo sentimento de superioridade ética quer dizer só nós somos certos só a nossa igreja é certa só a nossa militância é correta a gente tem que estar sempre atento para perceber os limites e poder fazer autocríticas ao longo do caminho para aperfeiçoar o nosso olhar é o que eu acho e que eu chamo atenção aqui e aqui eu cito pode falar Mauro acho maravilhoso isso que você fala você abriu o nosso encontro falando do panicar da espiritualidade como uma carta de navegação e aí você logo no começo você fala sem humildade não dá para embarcar nessa viagem humildade é um traço fundamental e a união dessas duas dimensões carta de navegação ou seja uma jornada que vai ao longo da vida portanto você vai se tornando um mestre da espiritualidade se você pega essa carta da navegação e vai seguindo 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 mas isso só tem sentido com humildade então a gente olha para trás do Faustino ele não tinha essa biblioteca enorme imagino que o que a gente vê atrás dele é apenas parte da biblioteca na casa dele ele não tinha essa biblioteca enorme quando começou lá atrás nos anos 70 era uma biblioteca pequenininha e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo o grande risco que a gente tem na vida é a medida que vai crescendo vai crescendo os livros a gente vai perdendo em humildade vai crescendo em arrogância essa híbris vai crescendo o desafio e acho que você traz isso olha é tão bonito que você traz Faustino é fazer o caminho o seguinte quanto mais você vai na jornada mais humilde você fica e a gente tem mestre de espiritualidade isso não é um sonho a gente tem mestres de espiritualidade que a gente testemunhou isso ao longo da história você é discípulo do libânio um exemplo acabado disso né Faustino é e nessa coisa foi uma conversa muito bonita que nós tivemos na família ontem não foi porque as famílias muitas famílias ficaram destroçadas com a discussão política mas eu acho que não tem que ser destroçada tem que ser um enriquecimento e eu falava assim gente por que o Bolsonaro está aí no Brasil porque nós da esquerda não sabemos dialogar nós não sabemos encontrar um caminho que une as esquerdas para poder vencer enquanto as esquerdas se batem uns com os outros a direita nada de braçadas então esse é um é o grande tema daquele filme do grande diretor italiano e nós que nos amávamos tanto dos três amigos que se encontram 30 anos depois tinham lutado na resistência italiana e de repente o que virou burguês fica vendo que os dois outros amigos da esquerda brigam o tempo todo e ele fala assim vocês tem que brigar comigo não é entre vocês eu acho que esse é um aprendizado para nós da esquerda também nós temos que tentar encontrar caminhos de união canais de união fundamentais para poder vencer esse horizonte tremendo que se realizou aqui nesse nosso tempo nesse tempo de Bolsonaro que para mim é o fim da picada e eu acho que nós saberemos encontrar um caminho dialogal para poder unir esquerdas para poder encontrar um espaço novo nesse nosso país mas eu estava falando de dois teólogos Clodovis Boff é o primeiro eu aprendi muito com Clodovis na PUC ele foi meu professor de teologia no mestrado e ele foi um dos primeiros que falou para mim por exemplo o lugar das classes médias na luta pela libertação a temática da gratuidade da libertação quer dizer num tempo que não se falava muito nisso eu lembro uma vez vou te contar Maurício é uma novidade muito interessante não vai ser uma novidade só para você mas é uma novidade muito triste eu participei do encontro da sociedade de teólogos e cientistas da religião a SOTER lá nos duas décadas atrás e alguém propôs o tema da espiritualidade para o tema do encontro próximo todo mundo levantou o cartão vermelho porque todo mundo achava que isso era um tema alienante me entende as resistências à espiritualidade dentro da esquerda dentro da teologia da libertação que a gente viveu e você deve imagino eu viver isso em muitos momentos inclusive com críticas ao seu programa que sentido tem um programa de espiritualidade com tantas urgências históricas que nós estamos vivendo então nós que trabalhamos esse tema encontramos muitas resistências e graças a Deus ou graças aos deuses nós estamos encontrando um clima mais propício mais mais hospitaleiro para acolher esse tipo de temática então Clona Bisboff foi um dos pioneiros e eu chamo aqui a atenção do livro dele Teologia Pé no Chão 1984 ele dizia a teologia da libertação foi sempre animada por essa aderência ao meio popular pela abertura e cuidado de escutar as entranhas do mundo dos pobres e aí descobrir sinais do mistério ou seja o mundo dos pobres nos ensina as dimensões fundamentais da gratuidade você vê quanta gente miserável pobre excluída não perde o jeito de alegria no desfile da mangueira das escolas de samba nas festas populares nos sambas nos bairros populares nas torcidas de futebol você vê que a alegria pulula mesmo no momento do sofrimento né a gente tem que saber aprender a dançar sobre os escombros é a frase que eu tenho falado tanto aqui né de uma de uma de uma jovem da literatura né aprender a dançar sobre escombros é uma dimensão de espiritualidade e o segundo nome é o Carlos Mesters na sua reflexão sobre a experiência que ele fez numa pequena comunidade entre o Ceará e o Piauí e que relatou no livro seis dias nos porões da humanidade ele assinala a partir de sua experiência junto ao povo diz ele agora a transformação só será verdadeira radical libertadora subversiva de todo o sistema imoral que não respeita a vida quando nascer da vivência do amor gratuito de Deus por nós olha que bonito quer dizer na raiz do compromisso a experiência do amor gratuito de Deus e eu digo a você Mauro que esse livro do Carlos Mesters quando ele lançou foi objeto de muita crítica foi objeto de crítica inclusive de companheiros da teologia da libertação que não se davam conta naquele momento da importância dessa temática da libertação aí eu continuo aqui muito bonito o Carlos Mesters é não dar atenção suficiente à gratuidade do evangelho e encará-lo unilateralmente ou como meio de conservação do status quo ou como meio de transformação do mundo injusto sublinha mestres Carlos Mesters que sente necessidade de deixar falar aquela parte do evangelho e que em que nós nos reconhecemos pequenos humildes incapazes em que ficamos ficamos apenas brincando diante de Deus para alegrar seu coração de pai como a criança que brinca alegra seus pais destaca a importância de recuperar esse estado de gratuidade de sentir-se à toa quase preguiçoso diante de Deus isso é gratuidade entende o que eu estou falando? maravilha crianças somos crianças é o que o Tiago vai chamar de infância espiritual quer dizer o militante tem que estar animado de infância espiritual não pode perder essa delicadeza original que é um elemento chave e fundamental essa preocupação então envolve hoje dioceses brasileiros eu quero chamar atenção aqui de um amigo que reclamou semana passada que eu não tinha citado ele, vou citar agora o amigo Emerson Esbarrelotti talvez um dos grandes nomes da juventude da espiritualidade libertadora e tem escrito livros está fazendo agora o seu doutorado em teologia na faculdade de Assunção em São Paulo e eu acho que e cantor também é um exemplo da experiência que nós temos na SEBS que estão justamente traçando essa dimensão de uma espiritualidade da teologia da libertação e ele faz parte da arquidiocese de Vitória e eu tive a alegria junto com Pedro Oliveira e a equipe de Zero Assessoria de orientar a grande avaliação da arquidiocese de Vitória a arquidiocese de Vitória é pioneira da teologia da libertação no Brasil pioneira das comunidades de base Dom Luiz Fernandes o grande bispo da SEBS arquidiocese de Vitória então na grande avaliação a temática da espiritualidade foi muito trabalhada porque foi um longo período de avaliação de todas as pastorais de Vitória das comunidades de Vitória e um dos pontos que eles chamaram atenção e publicaram depois um livrinho sobre a eu cito aqui opções e diretrizes pastorais da igreja de Vitória 1987 então nessa grande avaliação eles falaram é importante perceber estou citando é importante perceber que a prática pastoral libertadora e sua busca de eficácia devem estar enraizadas e sustentadas na vida de oração de novo de novo o mesmo tema isso aí feito por uma grande avaliação diocesana de uma das igrejas pioneiras na luta libertadora no Brasil que era a diocese e Vitória bom nas fontes da espiritualidade o nosso último ponto né num dos clássicos sermões alemães o mestre Eckhart dizia quando a alma toca sua maior profundidade tanto mais a força divina nela se derrama olha que bonito né quando a alma toca a maior profundidade tanto mais a força divina nela se derrama e tanto mais a força divina se derrama mais você percebe a beleza de Deus que brilha nas outras tradições religiosas então também você ao lado da aprofundamento de si a capacidade de perceber a presença de Deus e de perceber a presença de Deus também fora do seu território e por isso se na sexta vem aqui no Paz e Bem conversar com a gente e também depois da TV 247 na Aposta TV 247 o padre Júlio Lancelotti amanhã a gente abre um novo capítulo na nossa história que eu estou muito emocionado e acho muito importante vem aqui a mãe de santo Adriana de Nanã que vai começar um verdadeiro curso para nos introduzir no universo das religiões afro vai começar a nos falar sobre os candomblés ai que beleza eu acho que esse é o caminho a espiritualidade tem que dar a mão para todas as tradições e ninguém larga a mão de ninguém eu acho que é o desafio do diálogo interconvicções também é essa questão eu tinha falado na semana passada eu não vou repetir aqui do privilégio dos pobres né quer dizer os pobres são privilegiados de Deus né quer dizer há uma dimensão teológica na opção fundamental pelos pobres e aqui eu cito um livro que eu já citei outras vezes eu acho que vai ter esse até tema de uma conversa nossa do José Pagola né José Antônio Pagola o livro dele se chama Jesus aproximação histórica já está mais do que na sétima edição desse livro onde ele fala de Jesus como amigo da vida quer dizer ele coloca eu cito aqui muito bonito né Jesus é portador dessa boa nova declarando felizes os pobres e os declara felizes no meio dessa situação injusta que padecem não porque serão ricos como os grandes proprietários daquelas terras mas porque Deus já está vindo para suprimir a miséria acabar com a fome e fazer aflorar o sorriso em seus lábios ele se alegra com eles já desde agora Deus é amigo da vida está o livro aí né está aqui está na página 131 gente este livro aqui não dá para morrer sem ler não é fantástico esse livro do Pagola né Faustino muito impressionante essa essa maneira ele se aproxima de um a gente toca Jesus né nesse livro dele é muito bonito eu acho que é um dos melhores livros sobre Jesus que nós fizemos recentemente a nível em âmbito mundial eu acho que o Pagola foi de uma felicidade é um livro que se lê com facilidade apesar de volumoso infelizmente é um livro um pouco caro mas eu acho que vale a pena um investimento porque ele nos dá uma alegria impressionante você lê esse livro e termina a leitura com muita alegria de estar junto nessa caminhada com Jesus eu acho que é muito bacana mas aqui eu estou fechando já o nosso tema falando de novo do tema da profundidade quer dizer na raiz da espiritualidade está uma profundidade quanto mais avançamos na profundidade do nosso ser mais tocamos a matriz da espiritualidade daí o livro Cântico dos Cânticos quando fala que a amada vai ser levada à adega do vinho e quando ela vai na adega do vinho e bebe do amado que é Deus ela só consegue ver a bandeira do amor quer dizer quando você bebe na fonte do amado você não vê senão amor então essa experiência de entrar no mundo da profundidade ela tem desdobramentos gratuitos de compromisso e de solidariedade com os outros ou seja o avançar no domínio da profundidade suscita a decisão profunda da experiência amorosa a experiência amorosa desdobra-se da experiência da profundidade e a experiência da profundidade abre para nós o mundo do pluralismo religioso também a gente começa a perceber com muita clareza que não somos apenas nós os que estamos no lado certo da história existem muitos que estão juntos com a gente com seu jeito peculiar com seu traço peculiar estão tentando também caminhar para esse horizonte maior para esse mistério que não tem nome e que nos provoca e que nos embala no calor da nossa vida espiritual e aqui eu termino citando o desafio essencial diz Gustavo Gutierrez é beber no próprio poço uma imagem de Bernardo de Claraval grande inspirador da espiritualidade trapista ou seja trata-se de avançar para dentro eu adoro essa ideia avançar para dentro sair para dentro a coisa é um oxímoro é uma aporia você sair para dentro você avançar para dentro mas é um desafio para o militante buscar sondar o fundo onde habita o mistério maior que nos convoca a todos e ali se acessa o amor gratuito de Deus e ali no mundo interior é que se firmam as energias mais profundas mais fundamentais para a nossa solidariedade com os outros e também é ali no fundo onde se quebram os muros da intolerância interreligiosa e se reconhece uma liberdade espiritual capaz de perceber a presença de Deus e do mistério em toda parte nossa Faustino acho que bom dá para fazer mais dez encontros sobre teologia da libertação muito impressionantes essas duas aulas estou muito grato a você muito grato queria fazer algumas pontuar pequenas brevemente algumas questões primeiro nós vamos falar de pagola que sim está aqui marcado dia 13 de novembro prepare-se dia 13 de novembro vamos falar sobre deixa eu pegar aqui é o traço dialogal de Jesus de Nazaré conversas a partir da obra de Antônio Pagola e com certeza Jesus uma aproximação histórica Jesus uma aproximação histórica será um dos amarradores dessa conversa como o Faustino não é Faustino segundo se a gente está falando dessa dimensão de extravasar os limites institucionais para buscar o diálogo pegar a mão como o Faustino diz todo mundo pega a mão de todo mundo ninguém solta a mão de ninguém na próxima semana nossa conversa é sobre alguém que ousou pegar a mão de todo mundo a grande Simone vai ou Simone veio e sua jornada à espera de Deus acho que vai ser uma aula imperdível quem não conhece Simone veio vem para a aula não perca quem conhece já sabe vai vir correndo vai reservar lugar nas primeiras fileiras para a próxima aula e para encerrar eu queria só fazer uma ponderação Faustino acho que você pontuou muitas vezes acho que isso tem sido um tema muito marcante para mim para o Paz e Bem você falou bem o Gustavo Gutierrez disse lá atrás duas características do povo da América Latina e portanto do povo brasileiro é oprimido e é crente portanto a esquerda não conseguirá se aproximar do povo e ela fez isso fez a teologia da libertação é a maior expressão disso porque aproximou-se de um povo nesta condição da opressão mas também nesta condição de um povo profundamente crente e religioso jogar fora qualquer uma das duas dimensões rompe qualquer possibilidade de diálogo com esse povo por isto que eu tenho dado tanta importância para o Lula e o tema da espiritualidade em Lula que está evidentemente crescendo porque assim o Faustino eu mesmo Carlos Mestre a gente fala com dezenas centenas talvez algum até alguns poucos milhares de pessoas mas quando o Lula começa a falar de espiritualidade e é desta espiritualidade que ele fala da espiritualidade da teologia da libertação ele está dialogando com milhões de pessoas portanto trazer o Lula para o centro dessa conversa sobre espiritualidade é muito importante para abrir esse diálogo com o povo né Faustino eu acho você toca no ponto fundamental né quer dizer alguém que vive ao mesmo tempo uma experiência de profunda exerção no mundo popular e ao mesmo tempo alguém que respeita profundamente essa dimensão religiosa do mundo popular eu acho que isso aí não é muito comum entre as lideranças políticas mundiais né muita gente se equivocou no trabalho libertador esquecendo ou passando por cima dessa dimensão crente ou dimensão religiosa eu diria também essa dimensão festiva celebrativa né eu acho que o Lula ele ele respeita profundamente isso por isso essa paixão que ele provoca essa beleza da sua fala essa sua alegria eu acho que é porque ele está fundado numa experiência que é latino-americana de um povo crente um povo oprimido mas um povo que se alegra que celebra e que não perde jamais a esperança legal é isso mesmo que bom olha e ainda teve um toque especial essa aula não preciso falar a gente está encerrando aqui seis e pouco da tarde dessa segunda-feira então já caiu a noite invernal sobre nós já está olhando lá fora já está um breu mas tinha uma luz sobre o Faustino no início da aula Faustino depois assiste a aula depois mas estava uma maravilha uma coisa maravilhosa Faustino falando sobre a teologia da libertação com esses nuances da luz batendo sobre o rosto sobre a mão dele foi um dia foi especialmente bonita esse nosso encontro sobre todos os aspectos Faustino muito obrigado mostrando para vocês o que vai ficar na minha escrivaninha uma das coisas que eu aprendi no meu trajeto de Guimarães Rosa e que está presente no Grande Sertão Veredas é a pedra é a pedra que o Rio Baldo queria presentear a de Adorim mas a de Adorim recusou e acabou ficando com a Otacília e eu trouxe uma pedra de lá uma pedra sempre preciosa mas bem rústica como deveria ser a pedra de Rio Baldo e essa pedra vai me acompanhar porque as pedras tem uma energia espiritual muito grande eu sou um devoto das pedras como Théate Jardin eu acho que cada um de nós devia ter uma pedra no seu escritório na sua mesa na sua cama para abraçar com as árvores e eu trouxe para me lembrar sempre dessa figura maravilhosa que é o Guimarães Rosa você é uma figura maravilhosa também Falsino você é uma descoberta na minha vida é muito bom a gente estar junto acho que todo mundo aqui se alegra com a tua presença mesmo tá bom obrigado Falsino até a semana que vem paz e bem para você paz e bem tchau 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 tchau